O Nigiúdi, o Nigiúdió, o Nhúdió Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Nós estamos conectadas Nós estamos conectados Nós estamos conectados Eu vou para o meu amor Eu estou conectados Eu vou para o meu amor O meu amor é um homem que eu a encargo Aplausos para o homem. Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?